Para a galera jovem de Dayatuba, a Prefeitura realiza no dia 29 de setembro, aqui no CIA, a segunda edição do Ação Jovem. Serão realizadas 20 oficinas gratuitas de vários temas, entre eles, teatro, fotografia, edição de vídeo para smartphone, defesa pessoal e muito mais. As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura até o dia 28 de setembro e para se cadastrar, tem que ter a idade mínima de 13 anos de idade. A abertura oficial contará com a participação do comediante Renato Albani com o seu novo stand-up Alguém Me Explica o Mundo. Fique ligado, dia 29, segunda edição do Ação Jovem aqui no CIA. Participe e semana que vem, mais um Minuto em Dayatuba para você. Até a próxima!